Fala galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo COD WW2 O troféu desse vídeo aqui é o Na Mosca Resumo do troféu é o seguinte Cubra Zuzman da igreja sem errar nenhum tiro em Fortaleza Fortaleza é a missão que você vai estar jogando Vai chegar o momento que você vai precisar subir na torre Ou no campanário da igreja E proteger o Zuzman lá de cima O troféu aqui é bem simples Basta você não errar nenhum tiro Se você tiver alguma dificuldade com o Sniper Use o foco Sempre que você for atirar você segura um pouco o foco Dá um tiro, solta o foco que é para não descarregar todo ele Fazendo esse esquema de soltar, apertar e soltar, apertar e soltar O troféu desbloqueado você não vai ter nenhuma dificuldade em acertar todos os inimigos Beleza galera? Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu, fui Jucrudes perto do carro em chamas Jucrudes bloqueando o Zuzman, tirem eles de lá Inimigo, primeiro andar Peguei um Daniels, acerta os franco-atiradores Foco Muito bem, Daniels Alemães, franco-esquerdo Eliminado Tem uma outra arma anti-aérea no pátio Ela não é tripulada, fique de olho nela Estão perto Lança chamas Vejo ele Elimine o resto Atirando Acurralaram o Zuzman Peguei ele Peguei ele Ixi, conseguiram Semi-lagatas avançando para a praça Não encurralando os rapazes Atira nas corretas Fica com o Zuzman Você pegou ele Não estou movendo Atira nas armas Peguei Estão chegando perto das armas FLEC Jucrudes no telhado Não deixem que fiquem em vantagem Nada mal Fica com o Zuzman Daniels, Chucrudes no final da rua Belo tiro Estão sendo atacados por trás O Zepi-lagata atrás deles Eles estão sendo cercados Os alemães cercaram eles Encurralaram o Zuzman Belo tiro Mais um O que foi isso? Deve ser um turno Continuem Deem cobertura para eles ajudarem o Zuzman Baelo e Zuzman precisam de cobertura Está faltando uma arma FLEC Bicho Deve ser um turno Deve ser atacado nos afetos Estamos em um espaço aéreo Belo, o caminhão de aéreo está na gente Muitos para fora Já Na escada Vão, vão, vão Deve ser atacado nos afetos Deve ser atacado nos afetos Deve ser atacado nos afetos